Salve, salve pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Dessa vez trazendo atualizações e notícias de uma das famílias que marcaram o nosso canal, a qual vocês sentem muitas saudades e sempre estão pedindo para que a gente traga vídeos. A família da Conceição. E nós estamos aqui no lugar mais alto da nossa cidade, porque hoje os dois vizinhos decidiram colocar um som bem alto, né? E a gente não consegue gravar vídeos lá. Então nós nos afastamos bastante para conseguir realizar esse vídeo hoje para vocês. Se você lembra dessa família, se você gosta deles e estava com saudade, carimba o like aí na nossa tela, por gentileza, deixa um comentário e vamos que vamos, porque hoje tem entrega de presente. E essa galera está especialmente aqui, do meu lado. Oi! Tudo bem? Sim! Tem certeza? Sim! Quem são vocês? Quem são vocês? Eu sou o Guilherme. Quem é o Guilherme, me levanta a mão? Mimi? Ingrid. Ingrid. Gustavo Lima? Sou Yasmin. Gente, Yasmin, né? Gente, olha essa nova integrante aqui. Já está participando dos vídeos também. Como é teu nome? Vitória. Ela fala? Sim. O que é que ela já fala? Sim. Olha, meu Deus, ela falou! Quanto tempo eu dormi, meu Deus do céu! A gente viu essa menina na barriga da mãe dela. Quer dizer, nos braços da mãe dela. Ou não? Já tinha nascido, já? Estava na barriga? Ah, quando a gente começou a gravar ainda estava na barriga, né? E aqui está ela, coisa mais linda, já está falando. Quais palavras ela fala? Mimi. Mimi. Ingrid. Ingrid. Gustavo. Gustavo. É? Ai, que legal. Bom demais. Bora abrir presente? Eu. É! Salva de palmas! E aí, Gustavo? Como é que você está? Tudo bem? Bate aqui. O pessoal do canal estava com muita saudade de você. Manda um beijão para eles. Isso. Manda um abraço apertado para todas as criancinhas que estão te assistindo. Dá um abraço assim, ó. Isso. E vocês, meninas? Tio. Hum. É. Amanhã é meu aniversário. Ah! Não, é dia 2. Dia 2? É o mesmo dia? É no mesmo dia o aniversário? Por quê? Não, tá no dia. Porque a gente é uma gêmea. Ah, elas são gêmeas. É mesmo, menina. Eu não estava nem lembrando, é verdade. Elas se parecem mesmo. Que felicidade. Dia 2 agora, é? Dia 2 de setembro. É isso? Parabéns. Quantos anos? Vocês vão fazer quantos anos? 10. 10 anos? Olha aí. Tem certeza? 9? A mamãe está dizendo que é 9. Pronto. Então está ótimo. Vamos providenciar alguma coisa. Está bom, minha filha? Depois 10. Depois 10. É isso aí. 9, depois 10. Vamos fazer uma brincadeirinha para aquecer? Para a gente abrir os nossos presentes. Porque ali tem um montão de caixas para vocês. A mamãe está esperando ali. Juntamente com quem? Com a Raimundinha, é? Tati. Com a Tati. Então está certo. Junta mais lá, Gustavo. Fica do ladinho deles lá. Nós vamos brincar agora do morto vivo. Está bom? Está certo? Só vamos abrir os presentes se vocês ganharem. Atenção. Você e eu ganharem. Isso. Vamos lá. Brincadeira do morto vivo você confere nesse momento na sua tela. Gustavo, Ingrid, Mimi, Guilherme e Vitória. Isso. Estão preparados? Sim. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Quem perde já vai saindo, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Vivo. Oh. Gustavo e Guilherme já estão fora. Vamos. Sai, 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 sai. Vai para ali, Gustavinho. Meninas, pode dar mais uma chance para eles? Os homens são tão ruins, não é? As mulheres são muito melhores. Volta lá. Elas vão dar mais uma chance para vocês. Vocês merecem. Perderam muito rápido. Vamos lá. Muita atenção nesse momento. Meninos, prestem atenção, tá? Da agorinha eu falei morto. Quer dizer, da agorinha eu falei vivo, né? Agora eu vou falar morto, tá bom? Atenção. 1, 2, 3. Vivo. Oh. Gustavo Lima. A última vez agora, tá? Agora não vou mais ter piedade de vocês, não. Atenção. Morto. Vivo. Vivo. Gustavo perdeu. Fica só os três, vai. Vivo. Perdeu. Só os dois. Morto. Ah. Essa aqui ganhou uma salva de palmas. Como é o nome dela? A vitória também. A Ingrid ganhou. Vamos lá onde a mamãe e a Tati. Vamos abrir os nossos presentes. Pessoal, hoje a gente está aqui, ó. Nesse campo aberto. É o ponto mais alto da nossa cidade, como eu falei para vocês. Porque lá na casa deles, estava tendo muito som dos vizinhos, né? Música muito alta e aí compromete todo o nosso vídeo, inclusive das direitos autorais. E aí o YouTube retira o nosso vídeo do ar. Então a gente tem que se ajustar. É isso. Hoje é sábado, a galera está festejando e por aí vai. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Tati. Tati. Tudo bem? Vem cá, que o pessoal quer te ver. Vem cá, Conceição também, junto com a Tati. Deixa eu falar com vocês duas. O resto fica aí. Pronto. A vitória não tem jeito, né? E aí meninas, como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Tati e Conceição. É. Tudo tranquilo? Tudo bem. Conceição aqui. Pintou o cabelo ou não? Não, está branquinho. Não? Está um pouco assim, meio avermelhado. Faz tempo, né? Faz tempo. Faz muito tempo. A Tati também pintou o dela? Não. Não? Não é. Natural. O cabelo dela está grande. Está, olha. Aqui, está no meio da porta. Cara, sensacional. O pessoal estava com saudade de vocês, inclusive mandaram presentes, está bom? Vocês estavam com saudade do povo ou não? Eu estava. Sim, de verdade? Estou muito. Perfeito. Então, nós vamos dar sequência à nossa abertura de presentes que estão ali. Eu espero, o povo espera, todo mundo espera que vocês gostem. Cadê o papai? Ah, ele está na oficina. Está trabalhando, né? Perfeito. Ótimo. E a escola, como é que está? Está indo bem. Está indo bem? Está se dedicando mesmo? Estou. Estou sentindo muita dúvida aí, hein? A escola tem que estar em primeiro lugar. Né, Conceição? É. Tem que se esforçar. Ela está indo direto para a escola. Então, pronto. É isso aí. Perfeito. E a mina está ficando mais linda, né? Cada dia é mais linda. Está tranquila. Tu é modelo, é? Está tranquila. Eu falei para ela que eu estou achando ela magra. O pessoal do canal vai analisar aí. Está. Eu acho que a Tati deu uma emagrecida. É fase de crescimento mesmo. É verdade. Está bom? Está crescendo também. Quem é que come mais dos meninos? É o Gustavo. O Gustavo é o que come mais. Meu Senhor da Glória. Se deixar... Ele come umas três vezes. Uns três pratados. Meu Deus do céu. Menino, Gustavinho. A capa é a sobremesa. Que isso. Vamos ali, gente. Abre os presentes então, tá? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Nós estamos embaixo dessa árvore maravilhosa. Hoje tem um montão de coisas aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Em primeiro lugar, nós temos, galera, essa cesta de alimentos aqui, tá? É um presente do nosso canal, especialmente para a família de vocês. Está certo? Obrigada. Nosso canal merece umas palmas. Sim. Êêê! Perfeito. Agora nós temos, gente, olha, esse presente. Eu vou começar por esse aqui, tá bom? Ele é tão lindinho, tão bonitinho. Será de quem é esse presente? Eu! Vamos mais para cá. Vem para cá, Conceição, Tati, Vitória. Vem todo mundo, porque aí embaixo está muito escuro já, viu? Olha, esse presente especial maravilhoso É para a senhorita chamada Conceição Tá bom? Guilherme, ele tirou o nome dele O quê? Não, o nome está aqui dentro O nome está aqui dentro, né? Então tá bom, esse presente é da Conceição Tati, segura a Vitória um pouquinho Para a mamãe poder abrir o presente, tá bom? Aqui Abre aqui por gentileza Deixa a mamãe abrir o presente dela Porque ela merece, tá bom? Abrindo o seu presente por gentileza Pessoal que está acompanhando, muito obrigado Pelo carinho, eu quero saber Quem mandou essa surpresinha para você Personalizada ainda, hein? Tem um nome aí? Tem Segura a embalagem aí, Gustavo E... Quem mandou? Querida Conceição Mencionar apenas a cidade Santa Helena do Maranhão Deixa eu ver aqui Licença Parece que é Ah, a pessoa pediu para não se identificar Pediu para mencionar a cidade A cidade de Santa Helena do Maranhão Um abraço para Santa Helena do Maranhão E essa pessoa recebe as nossas palmas Olha Olha Meu Deus Pode abrir por gentileza Um abraço para essa pessoa que não quis se identificar Mas recebe todo o nosso carinho Oh Mostra aqui os detalhes Tá vendo? Alguém lembra desse dia? É Eu me lembro Que dia foi esse, minha filha? Esse aí Olha aí Mostra aqui para o pessoal Conceição Mais uma vez Tem uma frase linda, né? E tem Uma imagem, né? Deixa eu ver a imagem aqui Isso Essa imagem aí Foi no dia da entrega da casa De vocês Um dia que ficou marcado Na memória De muitas pessoas Inclusive Dessa nossa seguidora Especial Da minha principalmente Um beijo para ela, né? Obrigada que Deus abençoe, viu? E que ele venha derramar bênçãos na sua vida Deus abençoe muito Obrigada Show de bola Ganhou também um chocolate, né? Eu pensava que era Que era um papel Que me escritou alguma coisa Não, é um chocolate É? É, é um chocolate Depois divide com a gente É ou não é, galera? Salve de palmas Mas olha Essa menina está roubando a cena mesmo Vamos para o nosso próximo presente Deixa eu ver o que nós temos aqui Já falei da cesta Essa caixa aqui Caixa de bombom Ah, a gente tem esse presente aqui Esse aqui é da Tati Vem cá, Tati Vem receber seu presente Ah, menina Ela ganhou um presente Olha Essa caixa aqui Ela é de uma seguidora anônima Tá bom? Como é o nome dela? Não sei Anônima Ela não quis se identificar Mas gosta muito de você de verdade Tá bom? Ela manda uma frase Ela diz o seguinte Quando Elisa encontrou a família de vocês Eu observei muito que você gostava bastante de pintar E era verdade Ainda continua? Continua, né? Tá certo Hoje esse talento pode ser uma pequena fonte de renda Além de ser uma ótima terapia Correto? Eu espero que você faça um bom proveito E goste do presente Deus te abençoe sempre Com amor e carinho Uma doadora anônima Uma salva de palmas pra ela Merece demais Rapaz, ela tá participando de tudo, né? Abre, Tati Por gentileza, o seu presente É tinta Deixa eu ver Deixa eu ver O que é isso? Tecido Paninhos Ah, entendi Olha lá, Tati Esse aqui a gente coloca em cima e pinta Ah, a forminha, não é? Eu quero Tati, isso aqui Sabia que a gente não vende borda aqui na belinha É, mas é isso mesmo que ela falou Pode se transformar em uma fonte de renda, hein? Eu quero Faz o seguinte Faz bem bonitinho Que a gente vai comprar de você Tá certo? Quem vai comprar? Eu Eu compro Pronto Vocês estão ouvindo, né, gente? Pois é Eu quero Faz, ó Faz bonitinho Tá aqui as formas Tá aqui os panos Os tecidos que são guardanapos, né? Os pincéis O que mais tem aí dentro? Mostra aqui São várias tintas, né? Eu quero Pronto Eu quero Tu quer também, meu filho? Então tá bom Essa pessoa Ela mandou pra você E mandou, parece que Pra mais duas pessoas do nosso canal também Que gostam de pintura Combinado Nós vamos então te esperar Você não precisa seguir Essa Você não precisa seguir essa forma Tá bom? Pode pesquisar outros desenhos na internet, por exemplo E tentar reproduzir Tá certo? Manda um beijão pra nossa seguidora Um beijão Gostou? Amou? Vai fazer? Eu quero comprar, viu? Viu, Conceição? Depende dela Na hora que você fizer Me avisa que a gente vem com dinheiro Com 50 centavos pra comprar É brincadeira, menina Tem que vai dizer até o preço Uma salva de palmas especiais Olha a jitita Mas olha a jitita Bora ver se ela vai bater palma Calma aí Uma salva de palmas Olha Gente, agora deixa só ela, viu? Ninguém bate palma, tá bom? Vamos ver Uma salva de palmas Ela é muito inteligente essa menina, cara Meu Deus do céu Estou ao passado Bora ver aqui mais um presente Por gentileza Vem cá, gente Tem um presente aqui Que não é pra abrir em vídeo Deixa eu ver se é essa caixa aqui Que tá ficando um pouco escuro Peraí, peraí Ah, pessoal Essa caixa aqui, olha Essa caixa É um presente especial Da tia Denise Como é o nome dela? Tia Denise Tia Denise Só que a tia Denise falou Que não é pra mostrar essa caixa no vídeo Não é pra abrir Vocês vão abrir em casa Tá certo? Mas a tia Denise Recebe as palmas bem forte E um beijo grandão E um beijo grandão Vamos mandar um beijo Todo mundo junto Um, dois, três e Uma De novo Um, dois, três e Uma Isso Um, dois, três e Uh Oh Pronto, tá bom Tia Denise, muito obrigado Nós temos agora Essa última caixa Pega essa última caixa aqui Guilherme Por gentileza Meu Deus do céu Escureceu muito rápido Quem mandou esse super presente Foi a Evana e o Francisco Um casal maravilhoso Que já presenteou várias famílias do nosso canal Tá certo? Evana e Francisco Obrigado pelo carinho E eles recebem também as nossas palmas Eu vou servir de mesa pra vocês Bora Pode abrir Vai Conceição Vai puxando Pode abrir Pode deixar que eu segura Não se preocupa não Viu? Hoje nós estamos aqui No improviso Vai lá Ah, tem uma mensagem, né? A Conceição lê a mensagem Vai, aproxima mais da Conceição Ela vai ler Por gentileza Vai Para Conceição Com muito carinho Gosto muito de você Acompanhe sua família desde o início Te admiro muito Mulher guerreira Que sempre está batalhando pela vida E pela sua família Que Deus esteja sempre abençoando toda a sua família Um grande abraço De Evana e Francisco Do sítio Pitombeira Sumer Paraíba Esse é o meu número Se quiser falar comigo Aê Uma salva de palmas Evana e Francisco Faz o seguinte Puxa um pacotinho daí de Deus Vai Conceição Puxa aí Conceição Isso Deixa a Conceição abrir primeiro esse pacote azul Gustavo Lima Gustavo Lima Então Gustavinho abre Pega Gustavinho Pode abrir Aqui nós temos, olha Para Conceição Pode abrir também Nós temos aqui O presente da Tati Pode abrir também Pega a Tati Todo mundo abrindo o seu presente Para as meninas Para meninas Conceição Meninas é de vocês duas Ajuda a maninha a abrir Olha Gustavinho Olha Gustavinho Que legal Um copinho lindo para você também Com pratinho Vamos lá Vamos abrindo os presentes E mostrando para o pessoal Para Gustavo voltaria Para Gustavo voltaria? Não menino Para Gustavo e Vitória Olha Vitória Pega Vitória Isso Oi Liquidificador Liquidificador O que mais? Para o fogão Isso E esse jogo Combina Está escrito aqui Para Mimi Para Ingrid e Mimi Acho que isso aí é para colocar no armário Conceição Tem dois copos e colheres Pronto E dois pratos Olha aqui A Vitória vai embora Isso Vitória Para minha filha almoçar e jantar Esse é a Tati Vitória é o Rosinha Pronto Segura aqui Segura aqui Gustavo Isso Isso aqui é de quem gente? Isso aqui é da Vitória Segura aí Conceição Depois tu mostra da Vitória Esse aqui é da batedeira Da batedeira O que mais? Olha o meu Olha o meu Isso é o que? Oi Ah tá Faz geladeira isso aqui Geladeira Aquilo que fica em cima né É fica na parte de cima da geladeira Top demais Quem foi que ganhou o short ou a camisa? Deixa eu ver Vai ter para o armário Olha o meu O Guilherme também ganhou Olha o short lindo Uma bermuda né Vai ter para o armário Para o armário Olha Guilherme Que camisa linda cara Bota assim na frente Isso olha aí Gostou? Um abraço para a tia e para o tio Eu mando um beijo para a tia Que mandou esse presente E que Deus abençoe ela Um coração bem grandão Isso Parabéns Isso aqui é o presente Do botijão Olha o que o Gustavo ganhou Que chique Parabéns Gustavo Ah Gustavinho lindo Parabéns Isso aqui é para o balcão Balcão Segura neném Isso Deixa eu ver o teu Tati Mostra aí A Tati parece que não quer abrir Ela está esperando Está esperando a vez dela né Ah isso é jogo de cama não é É isso é fronha E o jogo de cama Já já a mamãe te ajuda a abrir Para mostrar para o pessoal Tá bom Travesseiro A Vitória está aqui mostrando O presente dela também Sensacional Cabe as de vocês As meninas ganharam roupas também Gente olha a quantidade de coisas Que saiu dessa caixa Que a Ivana e o Francisco mandaram Olha O Gustavo está de parabéns A Vitória também Querendo se embrulhar com a Com a roupa do botijão Com essa linguinha para fora Olha uma cueca Uma cueca Isso aqui é a coisa do travesseiro Pronto Esse é a fronha do travesseiro minha filha Parabéns O Gustavo disse que já ganhou Duas cuecas Está muito feliz Não riem do Gustavo Meu Deus do céu Não riam do Gustavo Tá A Vitória está ganhando Meu Deus Oi Eu vou falar que eu ganhei Duas calcinhas Oh meu Deus Foi não meu filho Foi não meu filho É cueca rapaz Essa é da cama Nossa cara Que legal Que lindo hein Estica aí Conceição com a Tati Vamos ver Olha Cara Que estampa bonita hein Sensacional Gostou Um beijão Para esse pessoal que acompanha E Guilherme O que é isso Guilherme É da Ingrid É É lindo Isso aqui Meninas É tudo lindo Vocês são 10 Feliz aniversário Tá As meninas Quero bolo Quero bolo também Tio Olha o meu tio É o da minha filha É Oh meu Deus Que linda Jujubinha Pronto Beijo Olha Olha Mandou um beijo Sensacional E aí Gustavo Achou mais cueca por aí Não Não minha filha Que camisa linda Papaizinho Parabéns Bota aqui no ombro Isso Gente a próxima vez Eu vou improvisar uma mesa Oi Tem mais Meu Deus do céu Tem mais coisa E aí Ingrid Um beijo para o povo Tá Isso minha filha Vitória Ah Vitória Um beijo para o povo Dá o beijo Isso Tá vendo Tá ótimo Obrigada De nada Vamos agradecer o pessoal Fica ali do lado da mamãe Gente Que já escureceu Já está tru Já está de noite A lua já está ali Obrigada Que Deus abençoe Cada um de vocês Que ele venha Trazer Derramar bênçãos E eu só agradeço O carinho Por vocês Não esqueça Não esqueça gente De compartilhar os vídeos Do Eliseu Deixar o like Que é para chegar A imagem Assim ele vai poder ajudar Muito mais Com a família Obrigado Obrigado pelo carinho Isso A Tati quer falar alguma coisa Eu estou sentindo a Tati Muito calada hoje Manda uma mensagem Para o pessoal Que está sempre Com a família De vocês Eu agradeço Muito pelo presente Que Deus possa abençoar Bastante Ai meu Deus do céu E é isso Fica com Deus Fica com Deus Está vendo Quem gostou Eu Quem achou ruim Não Quem achou bom Sim Quem não gostou Sim Meu Deus Brincadeira gente A gente se despede Nesse momento Está bom Tchauzinho no 3 Atenção Atenção 1 Opa Gustavo Quer falar Obrigado Para os presentes Oh gente Uma salva de palmas Está se desenvolvendo Que lindo Parabéns Vamos nos despedir No 3 Hein 1 2 3 E Tchau Tchau Tchau